Música Ao longo de toda a última semana foram realizadas atividades que marcaram a trágica madrugada de 27 de janeiro de 2013. As intervenções da primeira semana em memória às vítimas da Boate Kiss ocorreram em pontos significativos de Santa Maria, como em frente ao local onde ocorreu o incêndio, na Praça Saldanha Marinho, no Centro Desportivo Municipal, na Avenida Rio Branco e próximo ao Hospital de Caridade. O objetivo dessa ação é criar um espaço de memória e de conscientização coletiva. Proposta pela vereadora Marina Calegário, PT e sancionada pelo prefeito Jorge Pozzobon, A lei nº 6.839 prevê que Santa Maria tenha a semana em homenagem às vítimas da tragédia na Boate Kiss. Lembrar para não repetir, é a frase adotada pela lei como marca da semana em memória às vítimas do incêndio que vitimou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas. Foi uma construção a partir de uma iniciativa do coletivo Kiss, que não se repita, com a anuência também da Associação de Vítimas e Familiares da Boate Kiss. Então foi uma lei construída a partir desta iniciativa e com certeza ela tem dentro da sua essência alguns pilares que são fundamentais. Primeiro é manter a memória viva do que aconteceu na nossa cidade, para que não se repita o que diz a lei, né? E também trabalhar a questão da prevenção, para que a gente não passe por situações dessa natureza, outros eventos também, que não necessariamente um incêndio, né? Mas de catástrofes e trabalhar a saúde mental dessas pessoas. Então ela tem alguns pilares a lei, mas eu penso que manter a memória viva desse fato é fundamental para as nossas gerações e futuras gerações também.